Agora amanhã é ligar o máximo de energia que pode, então usar tudo o que tem, e aí começar a pensar no supermercado depois. Você era o maior poupado de empolgamento desse primeiro exercício? Ah, eu não fui poupado, né? Na verdade a minha ideia era nadar no empolgamento, durante a quebração e tal, a gente sabia desde o começo do passado, não tinha gente adicionado, mas a ideia era começar a pensar em colocar o empolgamento. A gente tem duas vezes. A gente faz um bom. Agora... Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! O Sérgio acaba de perder o Disney Club. Acabei ganhando de presente nos dois da parte aí, mas eu acho que assim, eu acho que o primeiro concerto é muito bom, mas a primeira temporada não é uma melhor, mas a primeira temporada não é uma melhor, mas a segunda temporada não é uma melhor, sair de uma prova que não é uma questão da força, não é muito rápido, mas sair de um sábado, sair de um sábado, sair de uma cidade que é assim, e hoje é uma pergunta boa, é bem mais rápida, é melhor, eu não sei se eu conto mais nada, mais vai se estudando, sensibilidade, dosagem, e esperamos manter essa força aí pra ir dosando e me dosando sempre, amanhã é hora de tirar a prova da bunda aí, e vamos dar uma resposta. Marcelo, 22,9 de passagem, você acha que dá pra passar 22,4, 5 amanhã dosando? 22,4 eu acho que aí vocês vão ter que jogar uma boia pra mim. Mas foi o que o Albertinho falou. O Albertinho, vai onde você vai? 22,4 ou 22,5. Então não tem que ir, não tem jeito, mas tá prevendo bem as coisas, acho que tem que passar pra 22 mais baixo, não precisa ser 22,9, mas eu gostei bastante da sensação na volta, foi uma sensibilidade tranquila aí, se passar mais forte tem que ser com a mesma dosagem aí pra conseguir voltar bem também. Você acha que você vai em surpresa, em respeito, em variável ou em mais? Desculpa, eu nem tenho dúvida. Você acha que o senhor se vai em frente com vocês? Sinceramente, não sei. Alguns são meus amigos, né? Eu tenho a oportunidade com o Lee Jones, com o Leita, que eu competi nos Estados Unidos sempre com os caras. A oportunidade é diferente, né? Competição é competição. Eu acho que o cara gosta muito e tem bastante dinheiro também. Eu acho que é bom pra ele, mas... Só não é possível, tudo fora é... Eu acho que vocês querem um pouquinho. Beleza?